Você sabia que tem um explosivo no cinto de segurança do seu carro? Não, mas não é desse jeito. Nos carros com airbag, que no Brasil são obrigatórios desde 2014, existem explosivos nas bolsas do airbag, mas também existe explosivo no cinto de segurança. Mas qual a função desse explosivo no cinto? Independente da posição que você esteja dirigindo, se é uma posição correta ou mais relaxada, quando der uma batida, o cinto vai retrair, puxando o seu corpo, apoiando no banco, evitando que você dê esse tranco na hora da batida e acabe machucando o seu peito. E como isso funciona? Então aqui nós pegamos um cinto que está estourado, o barulho das bolinhas, para a gente mostrar para você. Então aqui, ele é o conector do cinto. Aqui ele tem uma carga explosiva. Quando você sofre uma batida, o módulo do airbag vai mandar uma corrente elétrica aqui, vai detonar esse explosivo e essas bolinhas, que são umas esferas, vão percorrer isso daqui, virando uma catraca aqui, puxando o cinto de encontro com o seu corpo. Nós fizemos um corte na peça para poder mostrar para vocês como funciona. Então aqui, eu tenho o detonador, aqui o explosivo. Com a força da explosão, essas esferas, elas caminham por esse cano. Vem até aqui, ó. Aí aqui, elas são guiadas para uma catraca. Cada furo desse recebe uma esfera e com a força que ela vem, ela vira essa catraca, tensionando o cinto de segurança. Às vezes, não damos muita importância para o uso do cinto de segurança, mas em caso de acidente, ele pode ser a diferença entre a vida e a morte.